...Galhães Filho, carinhosamente chamado aqui pelos constituintes de Jutaizinho, em homenagem ao seu pai. Senhor Presidente, Gonzaga Patriota, nosso conterrâneo nordestino, lá representando Pernambuco e especificamente Petrolina, nós como baiano representante do Estado da Bahia, parlamentar que sou, quero dar as boas-vindas à blogueira Ioni Sanches, que hoje chegou ao nosso Estado. Essa guerreira da liberdade, que defende em Cuba os direitos humanos e que conseguiu depois de 20 tentativas o direito de poder sair do seu país, hoje está na Bahia e está visitando, inclusive, a cidade do interior, a principal cidade do interior, Feira de Santana. Nós estamos aqui para dizer que nós somos solidários à luta dessa guerreira Ioni Sanches, blogueira conhecida internacionalmente na defesa dos valores universais da democracia. Nós não podemos aceitar que, em pleno século XXI, 50 anos de ditadura sejam preservadas de forma violenta numa ilha que tem tanto potencial para se desenvolver, gerando dentro da nossa comunidade latino-americana um ambiente de democracia plena. A vinda dessa blogueira é algo extremamente importante, um sinal, inclusive, de abertura que nós desejamos que aconteça em Cuba. E hoje, estando no nosso Estado, não poderia dizer que a nossa palavra é de solidariedade, de apoio, de apreço, a luta de todos que no mundo lutam por liberdade, por justiça, por igualdade, por direitos sociais. E essa blogueira se tornou conhecida pelo fato de ser uma guerreira, uma lutadora por esses direitos universais. A democracia é um objetivo permanente e não há subjetividade quando nós dizemos que ela está falando em nome de todos os que são injustiçados, todos que são perseguidos no mundo. Porque a luta de uma democrata num país ditatorial representa sempre um risco para a sua integridade pessoal, para a sua família, para seus amigos, para seus companheiros. E quando nós vemos uma pessoa com coragem, com determinação, com convicções profundas, nós temos que exaltar, ressaltar a importância desse gesto. O fato de ela ter ido à Bahia, estar chegando ao Brasil, isso demonstra que nosso país também está engajado, setores importantes da nossa sociedade estão engajados nessa manifestação de aplauso, regozijo pela sua presença no nosso país. É um roteiro que ela vai fazer por inúmeros países, mas é importante ressaltar que aqui no Brasil, democratas brasileiras a aplaudem e a apoiam. Legenda Adriana Zanotto